Então meus amigos me perguntaram recentemente tá o que que era esse parafusinho aqui ó que vem debaixo das válvulas e eu vou explicar para vocês tá é muito 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 simples mesmo aqui eu tô utilizando um cilindro né tô utilizando aqui reguladores de fluxos conexões reguladoras de fluxos utilizando uma chave seletora para permitir a passagem de positivo a gente já tem um negativo vindo aqui até a solenoide e automaticamente quando eu jogo aqui 24 volts ela aciona permite o ar vir para cá empurrar o êmbolo e por sua vez empurraste né esse ar que tá sendo comprimido aqui dentro ele não tem saído aqui mas ele vai sendo expulsado por aqui e vai sair aqui por esse escapezinho aqui tá o que acontece me perguntaram o que que é esse parafusinho aqui esse parafusinho nada mais é do que o componente de teste tá vou tirar aqui vou permitir retornar vou abrir todos os reguladores de fluxo aqui tá quando você aperta esse parafuso olha o que acontece quando eu solto então se você perceber a gente tem essa válvula solenoide mas o retorno é por mola nós temos aqui uma dupla tá é uma válvula solenoide aqui com acionamento dos dois lados então você pode perceber que eu tenho dois parafusos então que acontece quando eu aperto aqui olha o que acontece ali ó ele está fazendo aqui ele está fazendo o sinal de acionamento aqui se eu tivesse por exemplo uma botoeira mecânica ele faria a função dessa botoeira mecânica se eu tivesse um pedal pneumático ou como eu tenho aqui um acionamento elétrico ele está fazendo essa função é um botão de teste literalmente ó e digamos aí que você precisa fazer um teste de uma saída de ar né você tá sozinho aí para fazer essa manutenção essa parada de máquina e você vai perguntar poxa como é que eu vou fazer vou ter que soltar isso aqui é colocar uma luva de emenda conectar os dois para que então eu possa fazer o teste de saída não você vem aqui olha ali ó não precisa nem ficar apertando botar a fita isolante para manter apertado não você só faz aqui ó coloca a chave de feno empurra e vira sentido horário ele se mantém travado olha ali ó vocês estão vendo ele tá travado projetado para dentro e aí o atuador pneumático no caso nosso cilindro ele tá funcionando tá peço até desculpa pela voz tô bem rouco joinvilha é uma loucura um dia frio outro dia quente mas não é por isso que eu vou deixar de gravar e aí você vai perguntar tá professor e quando terminar como é que faz simples você vem e gira sentido anti-horário até ela voltar para fora agora ali ó pronto mesma coisa ó para acionar empurra e vira ela ficou travado para dentro e para desacionar você faz aqui ó simples né bem eu espero que tenham gostado se você quer aprender aí mais sobre a área de eletro pneumático maria muito bem paga poucos profissionais essa área e nós temos um curso excepcional de eletro pneumática totalmente online uma baita postilha em pdf dezenas de vídeo aulas é um grupo do WhatsApp para os alunos interagirem e tirar as dúvidas aí do curso comigo com a professora Ana mais informações você pode chamar aqui no WhatsApp ou clicar no link na descrição do vídeo grande abraço fiquem com Deus e aí